Vou ficar mais um pouquinho Vão as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras E que passam perecíveis, que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Vão as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despataladas, acabadas Sempre perdem um tipo de recomeço E que eu acho que é um tipo de recomeço